Sonho não vai terminar Sonho meu Sonho meu Vai buscar quem mora longe Sonho meu Sonho meu Sonho meu Sonho meu Bora, Vascão? Bora! Fala, torcida vascaína Felipe Tiru de volta na área pra falar de jogo do Vascão porque nessa quinta-feira às 8 horas da noite com transmissão exclusiva pelo Premier FC o Vasco vai até Fortaleza enfrentar o Ceará pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro da Série A um jogo que se o Vasco vencer se o Vasco vencer, meu amigo, vai ficar difícil vai ficar difícil de segurar a expectativa de manter aqui a racionalidade, né? essa coisa aqui do sobre Vasco de tentar ser mais ponderado avaliar os prós e os contras vai ser difícil de não chutar tudo isso pro alto e começar aí a se empolgar abraçar o harmonismo e sei lá, né? sei lá, porque não é que vencer o Ceará lá nos seus domínios seja algo difícil pro Vasco, né? tem as suas dificuldades a gente vai comentar delas aqui mas é mais a sequência de vitórias que realmente vai empolgar três vitórias seguidas assim no início do campeonato a gente vai ter que remontar lá a 2012 outras épocas, né? Vasco campeão da Copa do Brasil disputando o Libertadores vice-campeão do Campeonato Brasileiro a gente vai associar logo a essa época, né? então assim a empolgação ela vai ser natural vai ser bem complicado de configurar aí a massa vascaína a empolgação da massa vascaína caso isso se confirme porque qual que seria a minha expectativa se eu fosse analisar aí esse jogo antes do campeonato começar, né? antes dessas duas vitórias se eu fosse pegar lá antes de começar o campeonato pegar a tabela pra analisar deixa eu ver como é que o Vasco pode fazer aqui uns 45 pontos uns 50 pontos pra ter um campeonato tranquilo, né? e eu ia começar a avaliar que nem eu falei nos preeleções anteriores vitória contra o esporte ela é fundamental não dá pra perder de um time que que vai brigar pelo rebaixamento jogando em casa vitória contra o São Paulo também é muito importante, né? porque a gente tem que garantir os pontos em São Januário a gente tá vendo aí que apesar das dúvidas o fator casa ainda tá sendo bastante determinante então seria importante a gente vencer o São Paulo em casa o São Paulo que tá aí também numa crise o time não encaixa não era assim fundamental se a gente não conseguisse vencer o São Paulo não seriam aqueles pontos irrecuperáveis que a gente chama, né? como seria empatar que fosse com o esporte na estreia da competição mas seria ruim, né? seria ruim agora, contra o Ceará esse jogo contra o Ceará lá no Castelão lá em Fortaleza seria a primeira partida em que a minha expectativa antes do campeonato começar e agora se alteraria um pouco porque qual seria a minha expectativa antes? minha expectativa é de cara um empate contra o Ceará lá já seria bom porque o Vasco tem muita dificuldade pra vencer seus jogos fora de casa ano passado com o Luxemburgo isso foi até um pouco diferente, né? vai mudar um pouco os números aí porque a gente conseguiu muitas vitórias fora de casa até pela proposta do time do Luxemburgo mas fora esse se você pegar os campeonatos interiores do Vasco aí até chegar lá em 2012 justamente outra época você vai ver a dificuldade imensa do Vasco ganhar fora de casa estamos falando do Vasco ganhando aí 3, 4 jogos fora de casa no campeonato inteiro então não é um resultado com o qual você pode contar qual que seria meu pensamento? bom, a gente tem que ganhar aí uns 3, 4 jogos fora de casa o Ceará é um candidato a ser uma dessas vitórias porque é um time que insisto já foi criticado tem pessoal aí valorizando o Ceará eu acho que o Ceará ele vai brigar na parte de baixo da tabela se não pelo rebaixamento pra ficar ali justamente do vigésimo ao décimo primeiro a briga dele é ali e é nesses times aí se a gente for escolher quais times a gente vai ganhar fora de casa a tendência é escolher entre esses 10 da última fileira não é mesmo? seria o caso então de tentar uma vitória contra o Ceará agora vamos perder também se eu tô falando aqui de 3, 4 vitórias contra 10 times significa que a gente não iria ganhar de uns 6, 7 clubes dessa lista aí a gente sabe é muito mais difícil pro Vasco vencer fora de casa do que vencer em São Januário e insisto apesar de inicialmente a gente imaginar que isso poderia ser um pouco diferente nessa competição por conta aí da ausência das torcidas no estádio não é o que vem se confirmando até aqui na última rodada dos 10 jogos só em um o visitante venceu na rodada anterior nenhum visitante venceu fora de casa então parece que a tendência ela continua e aí vai ser muito mais difícil pro Vasco vencer o Ceará lá em Fortaleza do que vencer em São Januário assim como vai ser muito mais difícil vencer o Esporte na Ilha do Retiro do que foi vencer em São Januário isso aí deve se manter o que faria com que um empate contra o Ceará nessa rodada não fosse ser tão ruim não fosse ser e mesmo uma derrota fosse ser bem administrável se o Vasco joga bem faz uma boa atuação mas acaba perdendo ali numa fatalidade também seria compreensível principalmente antes do campeonato começar agora agora a gente vai ficar torcendo muito por uma vitória tenho certeza que a torcida vai ficar muito frustrada se o Vasco não conseguir arrancar essa vitória para continuar lá nas cabeças continuar ali líder por pontos perdidos do campeonato e isso é um problema que a gente vai ter que lidar aqui para frente se o trabalho do Ramon aí continuar tão bem sucedido que é a expectativa que vai se criar em torno do time e que se não for mantida no final pode causar problema pode causar problema às vezes cria uma expectativa tão grande de que o Vasco vai para as cabeças de que o Vasco vai disputar o campeonato vai disputar uma vaga na Libertadores e aí mais lá para frente caso isso não se confirme o time às vezes está até numa boa campanha mas vai ficar uma frustração vai ficar uma bronca da torcida é algo que a gente vai ter que administrar aí ao longo da competição aquele problema bom de ter problema bom o Vasco está acima das expectativas mas não tão acima e por que eu estou falando isso? tentando um pouco baixar a expectativa da torcida aí ainda porque se a gente for fazer essa avaliação aí dos jogos dos confrontos anterior à campanha que nem eu falei se a gente estivesse fazendo uma campanha só para permanecer tranquilo só para ficar na primeira divisão uma campanha ali para você ficar no meio de tabela primeira divisão sem sustos numa campanha dessas você já preveria uma vitória contra o Esporte em São Januário com certeza você provavelmente também preveria ali uma vitória contra o São Paulo em casa e se você fosse fazer uma campanha desenhar uma campanha do Vasco brigando pelo título brigando pela Libertadores também preveria com certeza uma vitória contra o Esporte contra o São Paulo jogando em São Januário então a campanha ela está igual até aqui ela está igual para os dois prognósticos se você está pensando em disputar nas cabeças ou se você está pensando em só permanecer na primeira divisão essas duas vitórias iniciais elas estão meio que previstas o Vasco teve esse início mais fácil de tabela que permitiu isso daí agora contra o Ceará a gente pode começar a ver uma diferença nessa curva aí porque que nem eu estava explicando se a gente está considerando uma campanha de meio de tabela meio para baixo de tabela uma derrota contra o Ceará nessa rodada não pode ser visto negativamente um empate pode até certo ponto ser celebrado e uma vitória ali poderia ser bastante celebrada porque se a gente está falando em 3, 4 vitórias ao longo do ano logo no primeiro jogo fora você consegue uma vitória já também seria um ótimo sinal mas está tudo ali dentro da expectativa mais ou menos se de novo estamos falando de uma campanha para ser campeão para brigar pela Libertadores aí a vitória já passa a ser fundamental vencer um time de parte debaixo da tabela mesmo que nos seus domínios passa a ser bastante importante para manter ali uma campanha um aproveitamento de time que vai brigar lá nas cabeças então essa partida de quinta-feira pode servir a começar para demarcar em que faixa do Brasileirão o Vasco vai brigar é claro o Vasco pode perder contra o Ceará e continuar brigando lá em cima também não é uma partida que decide mas insisto começa a definir ali principalmente se a gente for avaliar também como o Vasco vai ganhar essas partidas porque tem que levar isso em consideração também o Vasco ele não só venceu do esporte venceu do esporte com bastante autoridade construiu a vitória ainda no primeiro tempo quanto o São Paulo foi mais apertado foi mais apertado mas ainda assim a gente conseguiu abrir ali dois gols de vantagem era para ter vencido até de 2 a 0 se não fosse aquele pênalti Mandrake lá no finalzinho então isso também tem que ser levado em consideração como é que o Vasco vai atuar jogando fora de casa é inclusive mais um desafio para a gente ver do Ramon a gente até agora só viu o Ramon jogando em casa só jogou em São Januário jogos oficiais vamos ver como é que é ele jogando fora de casa como é que ele vai armar o time é mais aí uma dúvida que a gente tem se ele vai botar o time mais para cima se ele vai botar o time mais atrás ali vai se satisfazer com o empate dúvidas dúvidas que surgem para essa partida o próprio time do Ceará é um time que a gente tem que respeitar também quero deixar isso claro aqui é um time que ainda não venceu no campeonato está até na zona de rebaixamento agora duas derrotas e um empate mas que também enfrentou uma tabela mais difícil já pegou o Grêmio com o time reserva que seja e já pegou também o Atlético Mineiro que esse aí deve brigar pelo título mesmo mas que vem impressionado deve partir para cima do Vasco em busca do resultado é um time que tem sido elogiado até venceu aí a Copa Nordeste parece que vem caro a derrota para o Galo na última rodada e que vai vir mordido para cima do Vasco o Vasco tem que tentar trabalhar com isso também por isso que eu acho que até a gente pode ver ali uma mudança tática na partida por mais que a gente não tenha a torcida para pressionar o Vozão para cima do Vasco eles têm essa pressão aí da tabela eles precisam começar a vencer então eu estou imaginando aí um Ceará que vai ter que sair das suas características o Ceará que pelo que a gente tem visto aí joga com uma proposta mais reativa se fecha mais lá na casinha e tenta sair para jogar por uma bola vamos dizer assim vai ter que propor o jogo se o Vasco não quiser partir para cima o Ceará vai ter que propor o jogo porque para eles é muito mais fundamental essa vitória do que para o Vasco vamos ver como é que o Ramon vai trabalhar isso aí o Ramon que também vai ter seu desfalques a gente vai ter aí as ausências do Vinícius do Pikachu que estão machucados e do Bruno César também ainda afastado porque está com Covid e vamos ver então como é que ele vai armar o time para essa partida qual que vai ser a proposta de jogo dele até por conta dessa maratona de jogos fica difícil dele fazer ali um coletivo e da gente ter aí uma escalação certa que vai enfrentar o Ceará mas a gente pode imaginar pelo que se fala aí ele está girando em torno de algumas possibilidades mudar o esquema tático mudar uma peça aqui outra ali como a gente não sabe qual vai ser a escalação definitiva do Vasco eu vou dar aqui a escalação que eu preferia dentre as possibilidades que estão sendo aí levantadas qual seria a escalação que eu acharia melhor para enfrentar o Ceará nessa quinta-feira no gol Fernando Miguel não há dúvidas quanto a isso é o titular absoluto por mais que existam aí muitos fãs do Lucão torcendo por uma vaga do menino no time o Fernando Miguel é titular absoluto e fez uma boa partida contra o São Paulo também merece continuar aí no time titular mesma coisa serve para o Caio Tenório na direita acho que ele fez uma boa partida contra o São Paulo alguns de vocês criticaram aí a minha posição no Ibovasco botei a cotação do menino Caio subindo mas eu achei que ele fez uma atuação bem segura e acho que merece aí ganhar se confirmar como titular na ausência do Pikachu confio mais em Caio Tenório do que em Claudio Vink nessa altura da competição aí não faria sentido tirar o Caio Tenório depois de uma boa partida para dar uma chance para Claudio Vink mesmo raciocínio serve aqui para a linha defensiva Ricardo Graça continua como zagueiro pela direita ah está tendo dificuldade para se adaptar porque é um zagueiro canhoto e tudo bem vamos dar tempo a expectativa de que realmente cresça com passadas rodadas se familiarizando ali na nova posição jogando com o pé trocado mas tem feito partidas já bem razoáveis não existe motivo para abarração de Ricardo Graça não nem de Leandro Castan líder e capitão da equipe esse aí sempre que puder jogar estiver bem fisicamente tem que ser titular a mesma coisa serve para o Henrique Henrique nosso lateral esquerdo vejo gente aí já clamando por Neto Borges barrando o Henrique mas cara Neto Borges tem que se provar ainda no Roscão teve um bom início começou com o pé direito percebam o trocadilho aí lateral esquerdo começando com o pé direito mas enfim ele fez uma boa partida quando entrou contra o São Paulo mas precisa fazer mais precisa entrar mais vezes e mostrar mais vezes que realmente aí está merecendo uma vaga até porque o Henrique ele vem bem atuando ali como zagueiro nessa nova função com esse novo posicionamento tático que o Ramon está cobrando dele ele tem ido bem e acho que para o Neto Borges barra ele das duas uma ele precisa ou cair muito de repente começar a falhar e realmente ter uma queda no futebol do Henrique ou a melhor possibilidade para a gente o Neto Borges começar a entrar tão bem no time sempre que o Neto Borges entrar mostrar um futebol tão acima que aí justifique essa barração do meio para frente é que a gente pode começar a ver algumas mudanças aí uma para mim que tem que acontecer de qualquer maneira é o Bruno Gomes entrar nesse time aí tem que entrar como primeiro volante para tentar fechar mais o meio campo a gente que nem comentou aqui vai ter um adversário que vai vir para cima do Vasco vai agredir o Vasco a posição dele já tabela exige isso do Ceará e a gente precisa de um meio mais pegador ali para segurar a bronca e esse meio mais pegador passa pela entrada de Bruno Gomes no time não sei se num esquema ali com quatro homens no meio que nem foi no segundo tempo contra o São Paulo ou mantendo o mesmo esquema com dois pontos mais abertos que nem o Vasco jogou contra o Sport e no primeiro tempo contra o São Paulo isso a gente ainda pode discutir mas que tem que no mínimo entrar o Bruno Gomes nesse time aí isso tem que acontecer se o Ramon insistir com Andrei de primeiro volante Felipe Bastos de segundo homem eu vou ficar realmente vou começar a ficar bolado vou começar as minhas implicâncias aí com o Ramon e aí óbvio né se eu estou botando o Bruno Gomes aí como primeiro volante eu estou imaginando que ele vai adiantar o Andrei para jogar como segundo volante não estou aqui sugerindo barração de Andrei pelo amor de Deus eu acho que inclusive o Andrei ele rende melhor jogando como segundo volante podendo ter mais liberdade para chegar ao ataque para botar o pé na área que nem se convencionou falar recentemente né para poder usar mais ali o seu tiro de fora da área que é uma arma importante que ele tem também acho que ele rende melhor ali ele acabou sendo aproveitado como primeiro volante pelo Abel e foi muito bem né foi aí o único acerto do Abel na sua curta passagem pelo Vasco e acabou ficando como primeiro volante por causa da saída de bola e tudo mais mas eu acho que faz muito mais sentido ele jogando como segundo volante se for o caso volta um pouco mais para buscar o jogo tiver apertado para sair lá atrás né Bruno Gomes tem uma boa saída de bola também ele pode teoricamente cumprir essa função mas se tiver difícil para ele aí recua o Andrei um pouco mais ele volta um pouco mais tudo bem sabe mas deixa ele como segundo volante para ter liberdade eventualmente para avançar acho também que apesar de ele ser um bom marcador rouba bem a bola não tem tanta aquela pegada ali de primeiro volante o Bruno Gomes faz melhor essa função então acho que essa dupla Bruno Gomes de primeiro volante e Andrei de segundo homem é muito melhor faz muito mais sentido do que Andrei de primeiro volante né e o Felipe Basto jogando como segundo volante acho que só em jogos muito específicos dá para imaginar essa segunda formação imagina o Bruno Gomes entrando no time agora e ganhando a vaga para não sair mais sabe só com uma possível contusão ou então uma suspensão né o problema que a gente tem que ver no Bruno Gomes é que ele toma muito cartão ainda tem que conseguir maneirar aí calibrar melhor aí como que ele chega para não ficar tomando cartão todo jogo e acabar deixando a gente na mão mais cedo ou mais tarde a partir daí fica aquela questão né se vai mudar ou não o esquema tático vai jogar ali com quatro homens no meio campo fechando mais o meio ou vai continuar insistindo ou vai continuar insistindo com os dois pontas eu a princípio manteria os dois pontas né até porque se o Ceará vier mesmo para cima do Vasco vai dar espaço para o contra-ataque e aí é bom ter dois jogadores velozes ali para tentar explorar o espaço que o Ceará vai deixar lá atrás e aí nesse caso a gente iria com três homens no meio campo e fechando essa trinca aí a gente vai ter obviamente Martim Benites que vem aí numa crescente no time do Vasco ele mal jogou antes da paralisação essa que é a verdade né na volta ainda aparecia um pouco ali acima do peso o jogo ainda estava meio travado mas cara desde que iniciou aí o campeonato brasileiro essas duas partidas ele se mostrou muito bem tanto tecnicamente né acertando os cruzamentos acertando os passes ali quando também taticamente é um cara que está ali cobrindo várias funções é o cara que bate o escanteio ele volta para marcar corre o campo inteiro e bota muita garra em campo também né aquela garra argentina clichê ele reforça o clichê porque é um cara que está correndo atrás da bola está brigando o tempo todo vem se destacando muito aí perdeu aí no nosso Ibo Vasco o troféu de melhor jogador da partida por detalhe por detalhe então quem sabe de repente agora não é a vez dele né ele vira o destaque da partida nesse jogo contra o Ceará e aí né então seguindo aí a formação tática dos últimos jogos do Ramon eu faria uma mudança só de jogador a gente sabe que pela direita quem tem aí assumido a posição é o Gabriel Peck mas eu acho sinceramente que chegou a hora de Guilherme Parede ganhar a sua chance como titular desse time né eu nem tenho críticas tão pesadas ao Gabriel Peck que nem ouvi parte da torcida aí fazendo mas é um jogador que cara eu sei não tem feito a diferença no time do Vasco né enquanto o Parede eu imagino que tenha sido contratado justamente pra isso né pra fazer a diferença já que é um jogador que vem por empréstimo vai embora no final do ano o Vasco pô não ganha nada com a passagem dele por aqui esse tipo de contratação ela só se justifica se é um cara que vem pra claramente ali mudar o nível técnico da equipe é um cara que tem que vir pra ser titular no máximo no máximo no máximo virar uma opção no segundo tempo ali se se o cara que tá no titular tiver comendo a bola por exemplo volta um Vinícius comendo a bola tem um Tales comendo a bola do outro lado aí beleza Parede fica ali com uma opção pro segundo tempo uma opção no banco agora nessa situação que a gente tá o Vinícius machucado o PEC que entrou no lugar do Vinícius tendo uma atuação aí abaixo da média e o Parede no banco de reservas não faz nenhum sentido aí tá fora de forma pô tá fora de forma então nem viaja pro Ceará fica em São Januário treinando fica recuperando a forma pra ver se quanto o Grêmio no final de semana já está em forma e já pode ser titular viajar pro Ceará pra ficar no banco pra entrar ali nos 15 minutos finais que nem aconteceu nas últimas partidas eu acho que não faz sentido pra ser assim deixa o PEC de titular lá mesmo ou muda o esquema tático bota o Felipe Bastos no meio e joga só com o Tales e com o Cano na frente arruma outra solução aí né agora se o Parede viajou lá pra Fortaleza que nem eu acredito que ele viajou então ele tem que ser titular desse time tem que ser titular pela direita chegou a hora Parede chegou a hora de você mostrar aí o seu valor assim como chegou a hora do Tales mostrar que tá dando a volta por cima né o Tales é outro que tá sofrendo aí muito rage da torcida desnecessário sinceramente desnecessário garoto é bola já mostrou que é bom de bola aí de repente ele tá vindo de uma contusão séria ficou 3 meses pra se recuperar né as vezes a gente esquece isso porque justamente calhou desses 3 meses serem os 3 meses da paralisação aí por conta da pandemia mas ele tá vindo de contusão é um garoto novo ainda também vai oscilar é natural que oscile e aí já tem gente descartando falando que não presta torcedores calma torcedores calma o Tales vai recuperar seu futebol eu tenho plena convicção disso ele vai voltar a jogar tão bem quanto jogou quando apareceu no time do Vasco né a questão é se vai levar mais tempo ou menos tempo eu espero que leve menos tempo eu acho que ele já apresentou uma evolução contra o São Paulo né ele já participou mais do jogo já tentou mais os dribles ali já deu aquela bela cabeçada ali que quase saiu um gol no primeiro tempo já foi um futebol melhor do que ele apresentou contra o esporte se a gente considerar que o São Paulo foi um adversário mais difícil do que o esporte então também é mais um ponto a favor do menino aí e eu espero que agora jogando contra o Ceará que também espera-se né é um adversário tecnicamente inferior ao São Paulo que deve dar espaço pro Vasco se realmente partir pra cima aí buscando o resultado eu espero que nessas circunstâncias o Tales volte a brilhar não que faça a melhor partida dele com a camisa do Vasco não é pra isso mas volte ali a fazer a diferença a fazer uma graça né a reconquistar a torcida do Vasco a galera falar não é realmente tá voltando não sei o que lá essa é a minha expectativa pro Tales vamos torcer pra ela se confirmar em campo e finalmente fechando aí nosso ataque né Germancano Germancano que já tá virando unanimidade no Brasil todo mundo falando aí do nosso argentino eu vi essa semana aí jornalista são paulino lamentando que o São Paulo ia contratar o Cano mas o Fernando Diniz vetou a contratação agora esses dias apareceu que o Internacional estaria interessado no Germancano né por conta da contusão lá do do Guerreiro Internacional tá achando que o Vasco é bagunça? tá achando que vai chegar aqui e vai tirar nosso jogador? vai tirando o cavalinho da chuva eu já imaginava que que as belas atuações do Cano iam fazer os olhos dos nossos adversários crescerem pra cima dele até comentei isso aí no Papo na Colina segunda-feira né que o Vasco tem que tratar muito bem o Germancano pagar nosso argentino em dia fazer ele ficar feliz no São Januário porque eu imaginava que no fim da competição os nossos rivais iam crescer o olho e tentar tirar o Germancano de São Januário mesmo com ele tendo dois anos de contrato com a gente né mas parece que eu tava sendo otimista né porque pô nessa rodada já começou o interesse aí de rival querendo tirar o Cano de São Januário não vão conseguir mas reforça o pedido do Vasco aí ficar de olho e tratar muito bem o nosso artilheiro porque vai crescer o interesse pela idade do Cano 32 anos já eu não acredito em time europeu querendo tirar ele não mas time brasileiro pô e eventualmente até um time de outros mercados menos badalados aquele time ali da Arábia né da Turquia sei lá isso aí pode acontecer pode acontecer e o Vasco tem que tratar muito bem pra no mínimo se ele tiver que sair o Vasco embolsar uma boa graninha por isso né vamos ficar nessa expectativa vamos ficar nessa expectativa finalmente fechando fala do Ramon Ramon que vai ter mais um desafio aí na sua breve carreira dirigindo times de primeira divisão pelo menos né ele vai ter mais um desafio aí agora que é jogar fora de casa vamos descobrir como é que é o Ramon jogando fora de seus domínios porque jogando em casa é natural que você busque mais ali o resultado né busque mais a vitória tente ser mais ofensivo agora a gente vê muito aqui no Brasil o técnico quando ele vai jogar fora adotar uma postura mais reativa fechar o time mais lá atrás sair mais na boa né mais ou menos como o Vasco fez no segundo tempo contra o São Paulo então assim eu tenho realmente essa dúvida né qual vai ser a postura do Vasco qual vai ser a postura do Vasco de Ramon jogando fora de casa a gente vai descobrir nessa quinta-feira espero que seja aí uma postura inteligente né se for jogar recuado que seja jogar recuado com alternativas pra chegar no gol adversário porque eu não sou contra também você jogar na retranca dependendo da circunstância eu não sou contra não sou da favor daquele discurso ah tem que jogar sempre pra cima não em certas circunstâncias pode ser justificável você jogar mais na retranca jogar mais defensivamente agora tem que jogar com plano de ataque tem que jogar com uma válvula de escape ali pra também dar um sufoco no adversário de vez em quando se não você fica encurralado você fica sendo marretado ali os 90 minutos e aí nem com uma super defesa você consegue segurar o tranco né então vamos ver como é que vai ser aí o Ramon modo visitante né espero que ele se saia muito bem e espero que a gente traga mais uma vitória aí do Ceará já imaginou? que beleza hein que coisa linda três vitórias consecutivas 100% de aproveitamento depois de três rodadas eu jamais imaginaria isso aí há um mês atrás eu jamais imaginaria isso e no entanto está aqui ó tangível quase tocando nessa possibilidade então vou apostar nisso né vou apostar que o Vasco volta com uma vitória lá de Fortaleza vou apostar a Vasco 2x1 no Ceará repetindo o placar do jogo contra o São Paulo vou repetir no artilheiro dobrado no primeiro jogo foi o Felipe Bastos no segundo foi o Cano dessa vez vai ser o Martin Benites pra não ter dificuldade de dar ali o troféu a medalha de melhor jogador pro argentino porque ele tá merecendo então vou apostar aí 2x1 com dois gols do Martin Benites mas agora vamos ouvir o palpite do Anderson Cunha que foi aí o gato mestre da última rodada acertou sozinho na cabeça os 2x1 Vasco com dois gols de Cano e disparou na liderança do troféu gato mestre porque quando você acerta sozinho o resultado você ganha 3 pontos então tá aí o nosso líder do troféu gato mestre o Anderson dando o palpite dele diz aí o Anderson qual a sua expectativa pra essa partida fala galera aqui quem fala é o conselheiro sobre Vasco Anderson Cunha de Palmas Tocantins e eu acho que esse jogo contra o Ceará vai ser um jogo complicado porque o Ceará é um time bem organizado que joga na retranca porém estão precisando do resultado ainda não venceram no campeonato brasileiro então se o Ceará vinha pra cima porque tá precisando do resultado e o Vasco fizer um gol cedo vou arriscar um placar alto dessa vez vai dar Bascão 3x0 com dois gols de Germancano e um gol de Tales pra gente sair dessa zica aí tá ok? segue o líder líder do gato mestre obrigado olha aí o Anderson tá animado pra essa partida também e palpite de gato mestre a gente tem que respeitar então vamos torcer pro Vasco voltar com essa vitória do Ceará vai ser lindo demais dancinha no pós-jogo é tudo que a gente quer né galera digam então aí nos comentários a opinião de vocês sobre essa partida se quiserem contribuir pra gente continuar aqui com o nosso trabalho no canal vocês podem fazer isso lá no apoia.se barra sobre Vasco ou sendo um membro aqui no YouTube e aí o seu palpite também vai entrar automaticamente aí na disputa do troféu gato mestre boa sorte pra todos aí que participarem e não se esqueçam de voltar mais tarde porque se tudo é certo e nada é errado assim que a partida acabar a gente volta aqui no canal pra comentar o resultado tá combinado? posso contar com vocês? espero que sim a gente vai se falando A realização desse vídeo só foi possível graças ao apoio inestimável dos conselheiros do sobre Vasco ajude você também ao sobre Vasco continuar no ar se tornando um apoiador em apoia.se barra sobre Vasco ou sendo um membro do canal aqui no YouTube no YouTube não 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 não